Sente a pressão do solinho do vaqueiro, menino Desde pequeno meu sonho é ser vaqueiro Mostra pro mundo inteiro que dado não é documento Saia da frente eu vou mostrar o meu talento Toma cuidado que o vaqueirinho chegou E de tanto sonhar se realizou No paredão o vaqueirinho estourou E de tanto sonhar se realizou No paredão o vaqueirinho estourou Olha, chegou o vaqueirinho, chegou o vaqueirinho Veste lugar pra louca, a pegada é assim Chegou o vaqueirinho, chegou o vaqueirinho Veste lugar pra louca, a pegada é assim Olha com seu cavalo bom, ele derruba o boi na pista E a vaqueira, mas se anima, gritando valeu, boi Valeu, boi, valeu, boi Valeu, boi, valeu, boi Valeu, boi, valeu, boi Tudo inteiro que dado não é documento Saia da frente eu vou mostrar o meu talento Toma cuidado que o vaqueirinho chegou E de tanto sonhar se realizou No paredão o vaqueirinho estourou E de tanto sonhar se realizou No paredão o vaqueirinho estourou Olha, chegou o vaqueirinho, chegou o vaqueirinho No estilo capa louca, a pegada é assim Chegou o vaqueirinho, chegou o vaqueirinho No estilo capa louca, a pegada é assim Olha com seu cavalo bom, ele derruba o boi Na pista e a vaqueira, mas se anima, gritando valeu, boi Valeu, boi, valeu, boi Valeu, boi, valeu, boi Valeu, boi, valeu, boi O vaqueirinho é capa louca, segura Valeu, boi, valeu, boi Valeu, boi, valeu, boi Sente a pressão do solinho do vaqueirinho Tchau, tchau